Um acidente entre um carro e uma moto aconteceu na avenida Saueuquinde e foi uma pancada até mais ou menos. Sabe aquela, aquela entradinha ali do Jardim São Jorge, que estão falando que vai duplicar, que tá não sei o que, mas uma obra que tá demorando pra acabar, que tá, começou errada, começou com canos sendo estourados da Sanepar ali, que a Sanepar não sabia onde passavam os canos dela, até agora ainda não tá asfaltada, ainda não tá duplicada e os motoristas têm que ficar fazendo aquelas conversões esquisitas ali. Infelizmente foi lá que aconteceu a pancada. O carro, o carro teria se envolvido na pancada com esta motocicleta. E o rapaz de 21 anos e a jovem de 18 que estavam precisaram ser socorridos. As duas ambulâncias foram acionadas e até o caminhão do corpo de bombeiros, porque ali tem uma movimentação grande e intensa de veículos no local, né? Até o caminhão do corpo de bombeiros precisou ir pra lá. Um acidente entre um carro e uma moto na Avenida Sao Elquinde, bem próxima à entrada do Jardim São Jorge. Informações que o carro teria invadido a faixa contrária e acertou a moto de frente. Na moto, um homem de 21 anos e uma jovem de 18 anos de idade, ambos atendidos pelo SEAT. Foram ferimentos médios ali, né Maurício? Sim, foram duas vítimas, condutor e garupa da motocicleta, onde contusões e lesões precisavam ali ser colocados dentro de um protocolo. Foi pedido aí uma segunda ambulância para que preservasse ali as suas lesões e não agravasse mais. Ficam os dois a cargo do hospital universitário para avaliações radiológicas e para descartar alguma lesão óssea. Maurício, horário de rush, vários acidentes sendo atendidos e aí o motorista não ficou no local, enfim, retiraram o carro, a polícia teve que ser acionada, geralmente acontece isso em acidentes problemáticos. Exato, e aquela região ali da entrada do São Jorge e Maria Celina, é uma região que nesse horário é difícil acesso aos bairros ali, passa por algumas reformas e quem trafega naquela região tem que redobrar ali a atenção. Os condutores ali, alguém invadiu a preferencial, onde acabou acertando aí a motocicleta.